E as duas foram com o Sabelol, então resumindo, a região está zerada contra a LN, é preocupante. É assim, ganharam ali lá no primeiro jogo, KLG, e depois... Foi contra a Kabum. Contra a Kabum, e depois a Rebirth no jogo que já não estava valendo. Foi também contra a Kabum, mas a Kabum acabou até falando, jogou com uma forma mais descontraída, até para aguardar táticas para amanhã, né, não mostrar nada para os adversários. Vamos então agora para os Pixie Bans da primeira partida, série melhor de 5, Infinite lá da esquerda, equipe azul, Rebirth lá da direita, equipe vermelha, Os Bans, por enquanto, Lucid Randall, enquanto que a Rebirth retirou o mundo Enoch. Uma outra opção para poder jogar aqui a Rebirth, que o Melão não comentou, é jogar para o Shadow. Dá Pyke na mão dele e deixa ele carregar. Que olha, o melhor jogo de longe... A lá, Jockstar? É, do que eles fizeram, do que tentaram, o que ele fez já na temporada, por aqui, foi esse. Se bem que do lado da Infinite, o Arce também tenta, olha, executar esse campeão. O curioso desses Bans que passa a Thalia, por exemplo, poderia ser um first pick, muitas vezes acaba sendo essa primeira escolha, uma escolha poderosa. É, foi só falar até então Thalia selecionada pela Infinite. É, Thalia que é um flex forte, é um campeão que normalmente as regiões da CLS acabam banindo no lado vermelho, tentando tirar, tentando negar o adversário, porque ela faz muita coisa. Faz meio, selva, rota inferior. E ela tem um propósito muito forte nesse meta, que é de empurrar as rotas muito rápido. Falando em empurrar rota, tá aí a Morgana já selecionada pela Rebirth. Muito possivelmente será suporte, né? Pelo menos é o que vem aparecendo mais, né? Com mais frequência. Xin Zhao agora, e tá aí, selecionado Xin Zhao. Só se ele tem entrada do Xin Zhao numa teamfight, então se a Morgana tiver liberdade pra sair pro mapa, é sempre excelente. Uma coisa interessante é o ban de Lucian, cedo. Lucian, que eu acredito que vai parar de aparecer nesse Rebirth Rivals, que toda vez que apareceu foi um sucesso. Só lembrando que o Rod já jogou duas vezes Xin Zhao, então o terceiro jogo dele no Rebirth Rivals foi um campeão. Tentar encaixar uma vitória com ele. Ver se consegue, pelo menos, alguma coisa dessa vez. Enquanto Zayah e Rakan estão disponíveis e Zayah e Rakan serão escolhidos. Exato. Então tá aí Zayah e Rakan aparecendo, né? Só Rakan e Thalia, até o momento, no Rebirth Rivals, estão 100% de pick ou burn. Rakan, né? Com quatro picks, enquanto que a Thalia com três. E mais... Só uma curiosidade da Thalia, três jogos, três derrotas. E o mais interessante aqui do Zayah e Rakan nesse momento é que já sabem que vão lidar com uma Morgana, ou imaginam que vão lidar com uma Morgana, e a Morgana é um dos melhores, se não o melhor suporte no momento contra o Rakan, que pode negar muito do kit dele, desde que o seu atirador consiga revidar um pouco. E olha alguém que pode revidar aí, a Kai'Sa. Tá aí, então, Kai'Sa selecionado. Olha esse kit, aparentemente, teremos um draft que já tá... Ó, primeira escolha, inclusive, da Kai'Sa no Rebirth Rivals, né? Já foi banida algumas vezes. Teremos uma composição praticamente standard, talvez com a exceção da Thalia ali na selva. É, eu acho que um pouco do que o Melon falou, de jogar mais pro Laranjo, jogar mais pro atirador, tentar desenvolver um jogo mais normal. Ele tentou o Ryze e não foi tão bom, o seu Lucien e Zayah também não obtiveram sucesso, embora seu melhor jogo tenha sido de Rumble. Mas aqui, melhor voltar pro atirador mesmo. Exato. E agora, primeiro bando do Atrox no campeonato, né? Ele que já apareceu como escolha. E Cassiopeia retirada agora pela Infante. Vamos ver aqui o que traz, por último, aqui de ban a equipe da Rebirth, tirando o Shane do lado da Infante. Esse ponto que vocês comentaram, tanto você como o Tumalão de Rota Inferior, no jogo, né, que tivemos entre o Infinity e o Rebirth pelo Round 1, o Renew foi responsável por 48% do dano da equipe da Infante. O Renew é o atirador, pessoal. Então, só pra você ter ideia, como o jogo foi concentrado nele. O jogo foi dele porque ele tava de EZ contra uma composição que tinha medo de engajar. E aí, ele ficou de longe. O Orn aparece de novo. Vamos ver se dessa vez ele consegue iniciar no seu adversário. Pro lado da Infinity tem Galio pra ir junto com esse Rakan, se eles quiserem uma composição com o All-In fortíssimo. O Kennen foi removido por eles, mas também poderia aparecer até pro topo, fazer aí um combo, um combo-combo de Rakan, Galio e Kennen. Mas, por enquanto, pensando ainda no que trocar pra esse mapa. Lembrando, o Zé e a Rakan ainda podem ir pra Selva e tá ali pra Rota Inferior. Exato. GP agora selecionado. Em tese, o campeão da Rota Superior. Fretaria o Orn, inclusive, mas sim, o Orn ainda poderia ser flex nesse caso, né? Você pode fechar com Galio, você teria um combo global. Iniciação de Rakan e Galio com o GP vindo com o ultimate de longe. E a Thalia acompanhando com o ultimate também, fechando a porta. Mas não, parece que vai ser Swain. E aí... Pensando na escolha de Swain, é uma teamfight forte. Uma presença, né? Um zoning muito bom. Cria bastante espaço, tanto pro GP quanto pro Zaya, num cenário de teamfight. Não tem o poder de All-In tão forte, então eles não vão criar tanto. Mas ainda assim, essa travada dos dois lados, o Swain consegue fazer muito com o Nuka Mova pegando surpresas dos adversários. E agora a equipe da Rebirth garante a nível, então, com posições fechadas de skid. Agora sim vamos ter aí onde vão os campeões. Mas, realmente, né? Foi um draft bem standard. Sem grandes surpresas, sem grandes novidades do que a gente já vem vendo aí. Por exemplo, as mudanças que a gente teve como Swain na rota inferior. Vladimir também. Até já teve, inclusive, essas equipes selecionando campeão. Não, foram pro comum, foram pro normal. Primeiro jogo, né? De repente... Vamos ver, né? Ainda tem espaço, né? É, eu acho que a Rebirth tá querendo também, o que parece, fazer um pouco da mesma composição do último jogo. Só que dessa vez fazer direito. Mas é uma composição que tem engage, utilizar o seu engage. E eles vão dessa vez com um atirador, talvez, que tenha um potencial um pouco maior até de acompanhar isso. Tudo que é a Kaiça no lugar do Lucian. E a Nivea, de novo, que não quero ver uma Nivea roubando o Barão no último tique do ulti, de novo, não. Só pra quem não lembra, foi isso que aconteceu na partida entre essas duas equipes. A Nivea roubou no ultimid. No ultimid, que coisa. Assim, tudo bem, foi... O Noct estava no Anjo Guardião. Exato, ele não tinha golpear, ele morreu, mas... Só que... Ele podia ter do outro lado do Barão. Exatamente isso que eu ia falar, né? Você não precisa ficar do lado da parede onde a Nivea tá lutando, né? Mas tudo bem, teve muita coisa errada naquele jogo. Vamos apagar na mente, vamos focar nesse daqui. Que é uma nova história. Uma nova história, um novo momento. Eles tiveram um dia pra resetar, pra falar, gente, deu errado esse round 1, vamos pro 2. Vamos pro 2, vamos ver o que a gente pode melhorar, o que a gente pode trazer de campeões novos também, de draft novo. Esse, por exemplo, de Noct e Mundo, foi porque no primeiro jogo entre as duas equipes, a Infinite usou Noct e Mundo. Então também já falaram, vamos tentar neutralizar as forças que teve na primeira partida. Gostei do draft. O mundo travava muito mais a composição, eles não conseguiam passar por ele direito. E o Noct, na hora que eles iam engajar, apagava as luzes, não precisava nem virar em cima deles. Era só travar mesmo a visão. Vamos lá então, vamos acompanhar a partida número 1 dessa série melhor de 5, entre Infinity vs Rebirth. Lembrando, quem sair vencedor desta série enfrentará o CBLOL, portanto, vivo o Kade Kabum. É bom ficar de olho aí pra conhecer o futuro adversário do Brasil. E principalmente vamos ficar de olho se serão as mesmas equipes do round 1, ou se serão equipes renovadas, mudadas, que entenderam seus erros e conseguiram se adaptar. Isso aí, Skit, vira a página. Vira a página, agora é round 2, realmente tem que tentar trazer um jogo diferente, corrigir todos os erros. Até mesmo, como você falou, um dia de pausa, então você pode ali rever tudo. Os treinadores, os analistas também reveram que pode melhorar. É pra vir com outra cabeça. Com certeza, pra você resetar mesmo, pra você encontrar o seu novo norte. Vamos ver então qual será o caminho desses dois. A Rebirth que até o momento fez partidas fracas, fez partidas perdidas, perdidas no quesito de, no mapa, às vezes não saber direito o que fazer. E eles mesmo falaram no VT de não tomar decisões que tem que ser tomadas em alguns momentos mais cruciais. É, acho que às vezes falta um pouco de coragem, né, de vai pra cima, tenta definir, tenta decidir a jogada, né. Porque se for, vai dar certo. E aí eles ficam naquele receio, vai, não vai, acaba não indo, o jogo se estende, as médias de tempo do Rebirth Rivals estão bastante altas, né, em relação a outras regiões que também estão jogando campeonato. O Solid Snake agora consegue efetuar o roubo do azul, mas enfim, pra terminar o comentário, é, vai pra cima, tenta, sabe, eles têm capacidade pra isso. Enquanto isso, olha, o Rod talvez pensando nesse gank nível 2, mas tem uma sentinela, o GP, o Relic tava pronto pra isso. Crucial, crucial a sentinela pra evitar essa aproximação do Rod, e tá aí, agora o gank não acontece, ele pode ir direto pro Aronguejo. A Thalia do Solid Snake foi direto, direto do azul, roubado para o azul dela. Pra garantir esse buff, pra saber que ela vai conseguir manter e fazer os 3 buffs do mapa, mas assim, o Rod agora fez o Aronguejo e vai de novo lá pra cima. Exato, talvez você tenha que perder o seu flash pra sair do Rod, mas não, só de simplesmente recuar ali próximo da parede. O Hacks agora coloca uma sentinela, posicionar pra tentar ter a leitura, se o Solid Snake pode passar por ali, e o azul agora é conquistado. O Shinzal vai chegar, vai ver que o azul foi... Vai chegar atrasado. É, ficou muito tempo no gank, acho que, assim, se você fosse pra roubar o azul, era direto vermelho-azul, imediato. Tentativa duas vezes de gank, dá uma passadinha, depois vai lá pra ver onde é que tá. Aronguejo no meio do caminho. Mas assim, imagino que também tenha o Paco de ir lá ver o azul pra saber onde tá a Thalia, se ela realmente foi fazer esses 2 buffs. Agora ele tem a confirmação de saber onde a Thalia tá. E podem reparar que agora foi pro vermelho, então ela fez azul, azul, vermelho. Olha o Cotopaco, perdeu bastante vida. O Hacks, por enquanto, tá seguro, ali ainda teria passiva, né, se precisasse. Cotopaco tem que tomar mais cuidado. Vamos lembrar que no primeiro jogo, o Cotopaco com a Lulu deu muito trabalho pra essa nívia, até batendo o ovo dela, procurando esse ovo cedo na partida. Nível 3 já estourando, tá certo? Mostra que tem uma fase de rotas muito forte com o Cotopaco. E agora tá com o Swain, que na teoria é um campeão muito mais forte pra fazer isso. A questão é que não tem, talvez, aquele poke tão fácil. Que dano lua é você apertar aí no seu adversário, daí você vai ter lentidão com o Q que é garantido e acertar os auto-ataques. Exato, né. Realmente é um pouco mais simples, apesar do dano, digamos assim, ser maior para o Swain. Ele tem o controle de grupo também, né, mas precisa acertar. E o Hacks, ó, ele não precisa se expor. Hacks pode jogar lá atrás com o Swain. Vai trabalhando na torduamente. Se a torduava é pra cima, joga um E, é um burst legal. Já é o suficiente pra você afugentar um pouquinho do seu adversário. Enquanto sua rota é inferior, o Morgana, como a gente comentou, mantendo a Kaisa viva, mantendo a Kaisa tranquila na rota, principalmente, enquanto no meio. Olha agora, vai tentar puxar o adversário. O Hacks consegue desviar muito bem da skill e com isso sobreviveu. É um passinho pro lado, passinho pro outro, voltou. Era no mínimo um flash. Jogado pra trás ali, realmente, perderia a passiva ainda se bobeasse. Mas é interessante, o meio agora sai do gank. O Shinzao, mesmo com aquela curva inicial meio estranha, tá se mantendo na frente do Solid Snake. E a rota inferior pra Rebirth vai se saindo muito bem, que não tomou o All-In nível 2 ou nível 1 de Zai Rakan. E agora pode farmar tranquilo. E olha só, o Swain cancelou a volta pra base do Hacks, porque tem uma sentinela da Infinity ali, ó, dando visão. Ele tá vendo. É só que agora faltam 10 segundos pra voltar o olho, né, então... É, não, demora, demora. Você jogou um, é bonitinho, parou, mas o outro não vai. Demora muito. Aí já é demais. Imagina? Toda hora? Não tão no Urph, calma aí, tomou. E nesse caso, é exato, é o Urph que tá aí pra jogar, né? E Serenha no mínimo cômico, porque o Hacks tá tentando voltar logo pra base, pra comprar a Lágrima da Deusa, usar o TP e farmar. E aí você fica cancelando a volta da base, o Swain tá ganhando tempo, tá ligando o farm também pro adversário. Isso é uma coisa engraçada, que é um detalhe mínimo, que passa despercebido na grande maioria das vezes. Aqui não foi tão impactante, porque tava sincronizado entre os dois, as ondas não estavam tão empurradas. Mas principalmente na rota inferior, alguns momentos de voltar de back, que a gente chama, que se você conseguir parar, atrasar, atrapalhar seu adversário, contam muito pra até ter a vitória na rota. Simplesmente que você volta o atirador, o suporte fica, não deixa os dois adversários voltarem, o atirador volta com item a mais, consegue pressionar mais, e de repente eles estão presos lá embaixo, e você tem uma vantagem de ritmo gigante. Não especificamente sobre isso, que a gente começa falando de vantagem também, 48 e 37. Olha agora o Hacks, pega a level 6, utiliza o ultimate, tenta desviar, flash defensivo, enquanto o Paco ainda não tem o seu ultimate, mas também acredito que não faria tanta diferença nessa troca, que já teve o flash, olha agora, incendiar, foi pego, Guenil, ele ainda tenta seguir posicionar o Ars também agora, utiliza do W pra fugir. Tinha que ir embora dali, o Orangelsus ficou por um auto-ataque de estourar a passiva nos dois, por muito pouco, não é um double kill pra Kaisa, e a gente sabe o que acontece quando a Kaisa sai na frente cedo. E você falou no draft, Morgana tem uma rota muito interessante contra a Rakan. Tudo bem que aquela ligação foi no atirador, mas reparem que não tem muito o que o Rakan fazer. O que acontece normalmente com o Zé e o Rakan contra a Morgana é que você quer dar all-in nível 1 pra conseguir uma vantagem, e daí você controla a partir desse momento. Você vai estar na frente de experiência, você vai ter voltado antes pra levar os seus itens, vai negar uma, duas ondas de experiência e ouro, e com isso você tem um controle melhor. Ainda não é completo da rota. Agora o Rod vai fazer aqui o azul, né, obviamente deixar para o Hax, importante ali, já vai garantir o buff. Claro, a rota inferior permanece, né, permanece essa pressão do Orangelsus contra o Renew. Por enquanto, 59 a 45, uma boa vantagem. É, a Morgana zoneando completamente, e algumas ligações estão pegando. Shadow vem num dia muito bom pra hoje. Por enquanto, inspirado. Vamos ver, claro, na hora das teamfights, que daí é outra história, e aí o Ars pode ser decisivo. Um bom teammate de um Rakan pode ganhar a luta. Pegar todo mundo, mas o problema do Rakan vai ser encontrar a maioria dos seus alvos na distância, com todo mundo quebrado, e a sequência também do seu time vai ter que ser precisa, muito rápido. Comentei mais cedo no draft, né, que são quatro picks de Rakan, e o campeão junto com a Thalik está 100%, né. Rakan tem três vitórias e apenas uma derrota. Por esse poder dele de acelerar o jogo quando ele quer, de poder virar no seu adversário, ainda ter cura, ter defesa, faz um pouco de tudo, campeão. A questão da sua equipe, mas é só esperar o timing exato, é só esperar alguns picos de poder, o do Swank, nem tanto os itens em si, mas o nível 11, você ter o nível 2 do ultimate, poder explodir ainda mais pesado os seus adversários, e de preface com o cronômetro em mão, que vai ficar online daqui a pouquinho. Exato, né, aí vai ter ali um recorde. Agora pronto, já está habilitado, mais um, realmente um poder, que você, mais uma possibilidade de jogadas que você consegue abrir agora. Então o Swank daqui a pouco pode brigar muito melhor. A gente já foi surpreendido muitas vezes pelo burst do ultimate dele. Você dá o quê com o ult, é um combo fortíssimo, e, em fim das contas, lá em cima, o Relic está farmando tranquilo contra o Iron. E essa questão da Thalia ficar com o buff do Azul Skid, até que ponto pode afetar aí a vida do Kotopaku? Ah, por ser um Swank, até que não sofre tanto. Tudo bem, você não vai poder spamar tanto para poder zonear o seu adversário, mas mesmo contra a Nivea, você também não vai chegar perto dela, você não vai conseguir facilmente fazer esse papel com o Swank. Então tranquilo ficar para a Thalia, para ela conseguir fazer essa selva mais rápido. Aí o Kotopaku foi inteligente, ele suspeitou de algo, falou, uai, tem uma Morgana aqui, não sei onde está o Xin Zhao, a Nivea está chegando, o Kotopaku utiliza o ultimate, tenta virar em cima agora do Hax, o dano é grande, o ultimate do GP, o Hax não tem flash, estourou agora o Kotopaku, forçou a passiva também do Hax, vai chegando o Solid Snake, é para garantir o First Blood da partida! Tá aí a força do Swank, o seu ultimate só fugiu, Hax, não teve o que fazer, vira muito bem agora com a jogada, mesmo não coordenando com o seu caçador a puxada. E um detalhe aí, Skit, de certa forma ali começou um 1 vs 3, e o Kotopaku falou, amigo, estou com o teammate, só vou para cima. É que é interessante, o Shadow já tinha desistido, o Rod não estava muito interessado, mas o Hax falou, vamos! Mas o resto da equipe não acompanhou, o resto da equipe não estava lá, não comprou essa briga. E o Rod até tentou chegar depois, mas era tarde demais, foi muito dano do Swank, e a nível é isso, normalmente não é com ela que você quer ir para cima, você quer alguém faça e ela trabalha nessa distância média, ela foi para cima e se expôs demais. E olha só agora na rota inferior, pressão do Niu, e foi o teammate ir para cima! Pegou os dois jogadores, mais time, unidade, o Aranjos, pego agora no aprisionamento da Zaya, nossa, jogou muito bem Niu e o Ars. O vacilo do Shadow de dar o escudo negro tão cedo, ele não conseguiu se proteger ou segurar realmente para ver para quem que o Ars ia jogar, para quem que o Ars ia para cima, e é o problema com a Morgana, quando a Morgana está tão avançada assim, procurando ligação toda hora, você sofre o risco realmente de ser pego, de ser o alvo da iniciação de um Hakan. E é isso que aconteceu, tudo bem, um bom escudo para proteger o Aranjos, tanto que ele não sofreu o encanto, que provavelmente seria mortal, né, porque ia vir o encanto, mas o aprisionamento da Zaya, o Karsan ia clicar. Mas agora você também perdeu o cronômetro, e se salvou por causa disso. Se não tivesse o cronômetro, seria eliminado. Próximo lance é que ele cometer esse vacilo de dar o escudo muito cedo. É, e o Renew ali não tinha o AD, né, para causar o dano, só foi a ligação. Estava tranquilo a Zaya. A Morgana está tentando segurar, está tentando segurar realmente o tempo de volta, não deixar o Renew empurrar tão rápido, e depois conseguir travar o timing dele. Quanto isso na rota do meio, o Cortopalco já garantiu uma eliminação contra o Hacks. Continua mantendo a sua pressão, é interessante porque não tem a passiva neste momento a nível, e o Flash voltou agora, mas se for para tentar garantir o abate, e outro, o Swinga também guardou o seu Flash naquela briga. Não gastou os feitiços. Não, não gastaram nada. O Hacks estava sem Flash também, tem esse ponto, agora está de volta. Fica um pouco mais seguro. O negócio para o Rebirth, que está incomodando o time deles, imagino, com esse ritmo um pouco mais dentro, que o GP de Kleptomancia, está muito tranquilo lá em cima, e com 11 minutos e 30 já está de força da Trindade. É, o GP sendo o GP, né. Ouro na telinha agora, 900 de vantagem para o Helic, entre os caçadores 400 para o Solid Snake, que já iniciou o Arauto. Na rota do meio, 700 para o Cotopaco. Na rota inferior, aí sim. Uma pequena vantagem para o Aranjos, por volta ali de 200, e entre os suportes, praticamente empatados. Mas dá uma olhada no ouro, do fato do Relic ter basicamente o mesmo ouro do jogador, que tem mais Parm do que ele, e pegou o Force Blood. A diferença que faz, tanto a passiva do GP, quanto a Kleptomancia. Exato. Para mostrar um pouco da força do campeão, que escala muito bem, quanto mais jogo se passa. Agora, Arauto garantido. Rod parece querer iniciar o Dragão do Oceano. Dito e feito. Na rota inferior, a pressão é do Aranjos e do Shadow, e justamente pela pressão que tem a rota inferior da Rebirth, que o Shinzau pode fazer isso. Eles tem um pouquinho de visão avançada também, sabem que não tem ninguém por perto, sabem do Arauto, então vão levar um Dragão, vão levar um Objetivo, um Dragão do Oceano. Uma pequena vitória para a Rebirth, nesse momento, mas olha lá em cima. A vantagem, o ouro da primeira torre, eles querem dar para o GP, colocando todo o recurso nele. Não tem muito o que fazer, né, o Ward? Vai cair agora. Só nessa cabeçada é o suficiente, garante a primeira torre. Agora, a questão é só porque o Snake ficou na torre, poderia ter dado tudo para o GP. Exato. Não precisava ter ficado ali do lado, quis pegar um pouquinho do ouro. Tá bom, compartilhou o ouro, né? São companheiros de time. Olha só o Snake. Tá preparado e pronto para o gank. O Lucas ainda tenta sair. Situação perigosíssima. Flash na hora exata para sair do controle de grupo da Thalil. O Relic tinha... Tem ultimate ainda, mas também acho que o dive seria demais. Nós vimos no round 1 também, quando acontece quando o time perde essa disciplina e começa a ir um pouco longe demais. Vale a pena segurar e já ganhar. A pequena vitória que eles tiveram foi gigante, gigante, de certa forma. É, agora a Nívia limpando mão do Diminus, que grande novidade, mas olha o Cotopaco, foi para cima, não encaixou com todo de grupo, mas chega agora o Solid Snake e ele usa o Flash, justamente pela aproximação do Rode. Aí, chegar o Xin Zhao em cima dele, ainda assim, um pouco cedo, ultimate do GP também. Os dois times ficaram... Faltou sincronia. Faltou. Muita gente. Faltou do Cotopaco de se definir de para cima, força a Nívia para um canto, vai para cima dela, bate de frente e força ela em vez de ficar na dança de cima para baixo. Até porque, se a Thalia já gastou Flash para fugir, não tem porque o GP ultar mais. Em teoria, a luta acabou já. É que ainda daria para o Rode ir para cima do Cotopaco. Mas aí o GP ulta na defensiva, sendo que o Rode também não tinha muita intenção de ir para cima, o Swain ainda tinha ult e o cronômetro, talvez desse até para virar. Foi até uma... Faltou comunicação. Faltou ali uma sincronia, né, do britante da Infinity, que já que comprou a briga, né, deveria ter sido um pouco mais sincronizado. Enquanto isso, o Hax agora segura a rota do meio, quanto ao Pax, inclusive, está com o buff do azul. Interessante, dessa vez, ele pegou o buff, garantiu. Até porque, para tentar confrontar melhor essa Nívia, né, quanto mais mana pool, mais tempo consegue ativar o seu teammate e mais tempo consegue controlar mais facilmente a rota. Daqui a pouco tem o escudo também do Brass de Surf, a vida do Bastão das Eras. A questão é que chegamos em 15 minutos. O Bastão das Eras não está fechado? Fechou. 15 craval. Então vai terminar de destacar por volta ali dos quase 25 minutos, enquanto que o Cotopaco está adiantado aí esses 5 minutos. Claro, não teve que parar para fazer lágrima da Deusa. Mas com 20 minutos, acho que era um ponto interessante para a Infinity já procurar algumas trocas. Não que eles tenham que forçar muito. Zaya e GP vão crescer muito bem nesse jogo. O Cotopaco aparece, tentou o controle de grupo, porém tinha o escudo da Morgana do Shadow, então não sofreu, né? Tem até, a gente pode reparar, o teammate aí do Solid Snake. Houve uma tentativa de ataque aqui na rota inferior, mas acabou não dando certo. E não forçou nada, não forçou flash, nada do Oranjos. Tá certo, uma tentativa um pouco falha aí da Thalia de conseguir um pick-off ou forçar um feitiço da atiradora adversária. É interessante, olha agora o Henry tenta sair, o teammate gasto, o flash defensivo lá na rota do meio. a luta também estoura, teleporte chegando agora, o próprio Renium cancelou. Na verdade foi o Helic, perdão. O Hacks agora gastou o seu flash, então eles conseguiram tirar alguma coisa dessa Nivea. O Lucas mesmo gasta o seu ultimate, mas ele não gasta o teleporte. Ele veio andando mesmo aqui para a rota do meio. E na rota inferior, o ultimate do Renium e seu flash gastam também duas ferramentas importantíssimas para se livrar aí desse kit da Morgana, de todos os controles. Interessante, esse momento das duas centinais de controle atrás da parede do dragão só mostra um pouco que a gente está falando da comunicação, ó. Mais uma vez, ó, vou botar a centinais aqui agora, mais nada, votaram juntos, ficou, e olha agora, o Arangelus pego, teve a aproximação do Solid Snake, o flash do Arangelus foi um milésimo antes do controle de grupo da Thalia. Se a Thalia estava lá desde o início, ele estava morto, mas conseguiu sair, como você falou, no último milésimo, a animação já tinha saído do lugar. Foi no último frame, foi no último, não tem como, porque realmente o time ali é perfeito do Arangelus. Mas tudo bom, como a gente estava comentando, muitas coisas estão faltando para as equipes, para as duos, a gente está vendo aí alguns erros constantes, mas ainda assim, é uma evolução do que eles vão mostrar no round 1, tanto na questão de tentativa, quanto na questão de mecânica, de farm, vamos ver se eles continuam nesse ritmo. E falando em ritmo, já tem ligação das trevas, olha agora, o Rakan utiliza o W para sair, teleporte chegando, mas o próprio Kotopako cancelou o teleporte. Não tinha o Ultimate, o Arangelus, para chegar no Arce, para explodir ele. Com isso, sai vivo dali o Rakan, mas o Shadow vai mostrando ainda um bom jogo, desequilibrando muito dessa rota inferior. Quem faz a maior parte desse trabalho, realmente é ele. E falando um pouco do Ouro, a vantagem vai se aproximando dos 4 mil, e olha agora, o Ultimate do Orn, ainda pode ser cansado do seu Ultimate, mas não conseguiram, porém o dano não tem como cancelar, ele utiliza agora o cronômetro, mas vai cair perante o dano e o Solid Snake garante o abate. Boa rotação, finalmente acharam esse Oro e muito tempo tentando dar essa vantagem para o Relic, ele que agora vai tentar empurrar, encaixar um pouco mais de dano, e o Rebirth, que só agora aproveita que o Solid Snake está jogando uma boa parte da sua partida para o tomo para levar essa rota inferior. Exato, primeira torre então para a Rebirth, lembrando a primeira do jogo, ficou nas mãos da Infinity lá na rota superior e falando em rota superior, olha aí, quase cai até 2. É, o dano que ele consegue colocar pode também é a rota do meio, muita pressão em cima dela, o Rod chega para defender, mas já tem o Arce do lado. É isso que eu ia falar, o Rod não tem muito o que fazer aqui. Sozinho não, com a Morgana chegando fica um pouco mais fácil. É, agora também chega o Solid Snake, que estão danificando a torre, praticamente destruída, escudo negro utilizado no Rod, então já perdeu aí uma proteção a equipe da Rebirth, se quiser tentar algo mais agressivo a Infinity, mas não, apenas recuando, Dragão das Nuvens acaba de nascer. Vamos ver que consegue fazer assim. Cai até 2 no topo, velho que pouca vida, sem problemas, ele vai recuar. É, consegue fugir, deve ficar com muito ouro guardado aí, voltar para a base, mas já termina a Esterak, já fica muito mais potente e mais resistente para uma possível troca para o seu teamfight, enquanto na rota inferior e Infinity, eles falaram no VT pré-jogo de que eles têm realmente um macro mais forte, estão demonstrando isso neste momento, onde eles fazem o jogo rodar e o Rebirth está correndo atrás. E assim, de certa forma, podem até, olha só, agora o teleporte do Orn, foi, pega, tenta sair do teammate, situação complicadíssima, o Reignion acaba sendo eliminado, quase leva o Shadow com ele, não à toa que na rota inferior, o Arce Aguaraulta tenta ajudar o Solid Snake a sobreviver, não vai ter ajuda, a Infinity desistiu e vai levar a rota do meio. É, o Cotopaco está ali empurrando, ele precisa no entanto levar essa onda muito rápido, a Nivea está chegando, não sei nem se ele fica por aqui, que é um pouco perigoso, está por ali, ah, o Relic chega no apoio, aí sim, vai dar para levar tranquilo. Exato, e outra, vão trocar pelo Dragão, então, segundo o buff de Dragão Elemental ficará nas mãos da Rebirth, porém, a T1 do meio acaba sendo destruída, será que vai roubar? Ficou no covil, não tinha muito o que fazer, levou o Dragão, cai na sequência, teleporte chegando agora da equipe da Infinity, o Gnil já vai ali para cima do Shadow, o Shadow não tem para onde correr, garante a eliminação, agora a Zaya, foi pego o Hax na sequência, ele ainda tenta ali kaitar, vai para sua forma passiva do Ovo, mas não tem mais para onde correr e é eliminado pelo Relic. Agora sim, uma boa sequência de respostas da Infinity, levaram a torre do meio, deixaram passar o Dragão das Nuvens, mas não é uma perda muito grande para eles e conseguem os abates logo depois. Rod sendo pego pelo combo, ele viu o dano da Thalia chegando, mas decidiu que o Dragão era mais importante, acabou levando tudo, um abate que dá início a uma sequência muito forte, depois pegando o Shadow, o Shadow que continua jogando bem, está acertando quase que tudo, mas o time não está ajudando. É, não é só, League of Legends não se faz só com o jogador, precisa de mais, precisa do time e realmente o time não está acompanhando, apesar da boa partida do Shadow. E está aí o combo pegando na pontinha. Também ficou perto de roubar, hein? É, e por muito pouco, realmente. Era, se tivesse ali para golpear, para finalizar, teria levado. Enquanto aqui o Shadow é pego, você vê que ele acerta de novo a ligação, dando aquele predict, não rende mais sozinho, realmente não tinha muito o que fazer. e o Hacks completamente isolado, pegou fora de posição, o Arce não perdoa. Não perdoa, garantiu a eliminação de vantagem, o Nouros chegando perto dos 7 mil, chuva de canivete para o Relic. Ele tinha realmente o ouro para fechar a Esterac, se quisesse ficar resistente, mas acho que ele voltou com tanto ouro para a voz, que ele falou, chuva de canivete, acho que deu. E o que que, quando o jogador faz o skit, o que que ele está buscando? Já está no snowballado? E olha agora o Hacks, encontrado dando uma voltinha, perdeu o seu flash e foi eliminado. Depende muito do papel dele, se ele estivesse brigando mais, tendo que participar mais do jogo, e ter essa presidência de enfatio, acredito que a Esterac talvez fosse melhor, porque ele teria que fazer linha de frente, talvez um pouco mais, teria que trocar com os adversários. Mas ele está splitando, levando onda e batendo em tantes. Então ter o dano, ter esse burst a mais, acho que o Nivete ajuda muito. Então está aí, bem explicado pelo skit. Enquanto isso, o Lucas Negru tenta segurar na rota inferior, o Solid Snake está ali pelo flanco. Olha, o Solid Snake não tem o Ultimate, vai voltar já já, pode até mesmo buscar uma jogada contra a equipe da Rebirth. E olha agora o Shadow, foi para cima, o Arsene tomou uma iniciação veloz, porém não foi efetivo. A T2 do meio agora vai sendo focada, o Relic já está para aqui, olha o dano do Baguio, o Ultimate do Lucas, mas não pega ninguém. Solid Snake pega agora na ligação das trevas, garantida a neutralização em cima da Thalia. Enquanto isso, o Kotopaku utiliza o seu Ultimate, ele vai para cima agora do Orne, garante a eliminação, chega finalmente o Hax, o Shadow tenta uma ligação das trevas, uma das poucas que ele errou, o Kotopaku utiliza agora o seu Zonya, ou melhor o cronômetro, tenta ganhar tempo, flash defensivo pela parede, o Zonya ali também agora dá nível com o Ultimate, no fim, a Toki vai ficar em pé. Enquanto o Lucas Negro não consegue acertar um Ultimate, o Shadow não erra uma ligação, o que ele está fazendo nessa partida, dando algumas oportunidades para o Reverb, mas ainda assim, o Infinity aproveita da sua vantagem de ouro massiva, e o Arangelos está procurando mais, está querendo crescer e aparecer nesse jogo. E olha agora o Arce, o Ultimate gasto, porque você ficou aí meu filho, o Arangelos agora tenta cair tar, mas é eliminado, Double Kill nas mãos do Relic. Boa resposta do GP, rapidamente chega para virar o dano em cima dos dois, o Renio por ali também, Arce que por muito pouco também não sai vivo, só que o que o Shadow fez de novo? Acertou outra ligação. Relic quase 12 mil de ouro. Ele ficou muito tempo sozinho em cima, e você tem um Shinzau, que não fez nada no ali, não gancou ninguém, não controlou o Rio, não foi para cima, na visão, agora você tem um GP de três itens. Aí, dificilmente alguém vai segurar o GP, essa é a grande verdade. Ele ganhou um X1 nesse momento, olha, até o X2, um versus dois, melhor dizendo, provavelmente aí também ele leva. Se ele não for controlado, ele vai cair tanto o time inteiro. Então é realmente complicado, vai ser muito difícil, ele pode fazer um Gume do Infinito, um Anjo Guardião, dependendo para que lado ele quer ir. Já está com o cronômetro, e detalhe, ele tem o cronômetro ainda. Exato, então mais difícil ainda de finalizá-lo, mas como um todo, está fortíssimo esse GP, e daqui até o fim do jogo, não importa o tempo que tiver nessa partida, ele vai ser muito impactante. Vai ser o cara, com certeza aí, a favor da enfeite. O Misty acabou pegando no Renio. Um pouquinho mais de dano, já até no atirador. Renio, que ainda não fechou a chuva de canivete, foi colhedor de primeiro, depois com o canhão, montando aí um kit de empate, de DPS muito forte ainda, mas foi para o Gume agora. E olha o GP onde está, lá na rota inferior, vai colocar o Warner ali para defender, porém, ele já pode se repulsionar agora, aparentemente buscando algo na serve, e olha só o Snake, ultado agora pela Kaisa, utiliza o seu cronômetro, tenta sobreviver, Rod, meu filho, o que você foi fazer aí, Rod? Flachou para a estocada, para ver se conseguia pegar, ou só o Snake, longe de ter o dano necessário para isso, ainda gasta um recurso importantíssimo, para um X-Ao, em qualquer situação, teamfight, objetivo, pick-off, exatamente, falando em fuga, Arce. Agora tem que achar essa fuga aí, Arce, mas não achou, foi pego e eliminado. É, Shadow, se o time estivesse acompanhando o seu ritmo, esse jogo era outro, mas, pelo menos o Rackers agora está tentando, conseguiu combar, ele que fez a jogada inicial, prendeu por ali o Arce, daí o Shadow chegou na resposta, e o Aranjos, dá para ver também que está procurando. A Rebirth não está morte nessa partida, ainda procura uma virada, ainda procura um bom jogo. O ponto do X-Ao, o Skit, você acredita que é um campeão, muitas vezes 880, né? Se o jogo não está bom, como é esse caso, fica muito difícil para ele entrar no jogo, né? Mas é aquela coisa, tem composições que são montadas em volta disso, as composições para ele game. O X-Ao é um caçador que bota o ritmo forte de início, no cenário de teamfight, ele consegue quebrar uma composição muito montadinha também, e ser bem resistente, graças ao seu ultimate. É algo que ele pode resetar em uma teamfight. Estão usando suas palavras, digamos que o early game, então, da Rebirth não foi bom. Do Rod, principalmente. Rota inferior, até que fizeram o seu trabalho, agora no meio. Exato, o ultimate gato, porém, no suelo, ainda tem... Nossa Senhora, que entrada sensacional do Arce! São quatro eliminações, triple kill nas mãos do Genil! E é esse Infinity! Que virada fabulosa do Arce! Que jogada incrível agora desse rapaz! Lembrando muito aquela jogada da SKT, no jogo que eles estavam 20 mil de ouro atrás, e precisaram de uma grande jogada do Wolf, um grande ultimate para virar. O Arce pega de surpresa todo mundo pela parede. Que jogada linda! Linda! 10 de 10! Fantástica! Diria que foi uma jogada triunfante, por parte do Rakan. Com certeza! Funcionou! Gostei da piada! E agora, então, o varão da Infinity, e inibidor da Rota do Meio. Agora sim, o SKT já não estava, mais do que nunca, o jogo nas mãos da Infinity. Olha o Rally, que acabou ficando. Vamos para o replay. É, tá aí a entrada, o Arce não estava na visão, eles iniciam no Cotopaco, muita coisa jogada, tudo jogado em cima dele, e daí chega o Arce, pega quatro adversários, e muito que a gente tinha falado, que a iniciação da Infinity era forte, e facilitaram, porque a Rebirth que iniciou, e de repente, vem o ultimate do GP, você está iniciando no Swank, tem Zônias, e está lutado, aí fica fácil. Ficou fácil, de fato, comprou uma briga que não poderia a Rebirth, agora, barão por 2 minutos e 50, o Relic morreu, ok, fechou a Dançarina Fantasma, direto, não tinha nada. A Dançarina, um pouco mais de resistência, transforma também velocidade em movimento, crítico ajuda muito, quando você está lidando, essa ainda mais com a chuva de canivete, ok. Do jeito que ele está jogando também, está suave, está muito tranquilo o jogo para ele. Mas acho que a resistência extra, é um pouco por isso, se alguém chegar nele, ele tem essa resistência junto com o Sterak, vai ser difícil de derrubar esse GP. E bom, vamos reparar onde ele vai, ele não tem teleporte, vamos reparar, enquanto que o Renew, e o Cotopaco, tem os seus TPs, mas já estão aqui na rota inferior. Jogada agora da Infinity, procurando alguma coisa a mais, procurando, ver se conseguem aproveitar esse barão, para finalizar o jogo, eles perderam no split push, mas ainda assim está tudo certo, o Rebirth, que não quer ficar parado não, vai para cima. Exato, o Atali apareceu na rota superior, o GP ainda está desaparecido, mas se aproximando agora, ele utiliza agora o seu ultimate, Flash também, foi para cima, comprou a briga, Rod agora e companhia, vão se reposicionando, o Greg está tentando ali, cumbar o barril, mas não conseguiu. E o Aranjos acertou, a sua passiva acertou, o seu míssil, em cima do Cotopaco, mas o Cotopaco meio que peitou ele, foi para cima e falou, vem, que ainda mais tinha o Arce do lado, seria muito mais complicado de lidar, não tinha muito com obrigagens, comentou, Atali já empurrou o topo, vai empurrar o meio também, agora deve sumir a sua equipe, com o ultimate, e bloquear o acesso, a tier 3 do inibidor da rota inferior. E agora a situação, fica muito tranquilo, e confortável para a infinite, o ultimate está ali, é mais para fechar a porta, é mais para tentar levar essa torre, trancou o Shadow, caçou o flash, flash do Hax também, com a iniciação do Arce, com o ultimate W, porém, o inibidor, provavelmente, não terá a mesma sorte, e vai ser destruído. Cotopaco na frente, bloqueado pela parede, mas ele não teme ninguém, continua fazendo essa linha de frente, com o Swain, dando espaço para a sua equipe, levar o inibidor. É o que você falou, Skit, se for aí para cima dele, já está estacado, usa o ultimate, usa o zone, se regenera, ainda causa danos, zoneia toda a área, e aí o que você vai fazer, você vai entrar no Swain? Não tem como, é muito difícil, e outra, se você entrar no Swain, você está dando uma entrada para o Arce de graça, e um barril na sua cara. Bem lembrado também, essa possibilidade que você vai utilizar, com o Hacker e também com o GP. Enquanto isso, rota superior agora, foco na última torre ainda em pé, a Infinity vai aí para um jogo, onde quer levar as 11 torres da partida. Quer levar uma para todo, um jogo muito mais seguro, um jogo muito mais metódico, da equipe da Infinity, e foram no meio, em cima do Solid Snake. Enquanto isso, olha agora, o Arangel acabou sendo eliminado, na sequência cai a Thalia, porém, perde uma grande fonte de dano e o Rebirth. Até que ponto essa troca vale a pena? Não vale a pena, se perdeu o seu carregador, pelo caçador adversário, foi no 1 vs 1 que ele morreu. Ele tentou comprar a jogada, e não valeu de nada, gastou o Flash ainda por cima, e mesmo assim, caiu no combo da Thalia. É realmente uma tragédia aí para a Rebirth, enquanto isso, a Infinity vai para a rota superior, concentra os seus esforços, o Barão acabou, e olha o Arce, iniciação em cima do Shadow, ele utiliza agora o seu Zonya, mas será que vai dar tempo? Cai na sequência agora para o Contopaco, enquanto isso, a Nibia vai para a sua forma, para cima, porém, não tem para onde correr mais, Double Kill nas mãos do Contopaco, ele quer muito mais, o Lucas Negro também cai na sequência, a Infinity vai para a vitória! Que jogo incrível da Infinity, muito melhor que do Round 1, e não querem parar, é isso, o Skit venceu, e convenceu o Nexus exposto, e vai garantir o 1 a 0 para a LLN! Uma bela vitória da Infinity, dominaram a Rebirth, executaram muito melhor a sua preposição, e saem na frente desse Round 2. Olha o Skit, o Contopaco ali, dançando, dançando, e comemorando a sua vitória, só para o momento, foi o momento do Nexus explodindo, ele estava dançando na cadeira. Jogou bem, mereceu, jogou demais, Arce Melon, falou ali que, nunca teve destaque, que tem muita experiência, mas nunca foi o protagonista, este jogo, este jogo aqui, deu muito certo, muito protagonismo. E é engraçado, porque os dois suportes, fizeram muito a sua parte, Shadow também, acertando muitas ligações, mas realmente o time não acompanhava, não estava no mesmo time. Não, sim, e brincadeiras à parte, o Arce é esse jogo, que foi assim, demais, um dos melhores jogos, que a gente já viu, da parte dele, e do time todo. Vamos para os melhores momentos, da partida agora, onde a Infinity, então, abre 1x0 para a LLN, e finalmente a Thalia, tem uma vitória, no Rift Rivals. E a Thalia, Zaya aparecendo bem, a Infinity, você aproveitou também, de muitos erros, de decisão, ainda parecia um pouco confusa, o que fazer. É, o que eu sinto assim, é muito da, uma certa apatia, de tentar fazer a jogada, sabe, de duvidar, que pode dar certo. E aí, o que acontece, você pega um time, adversário, que não pensa isso, que pensa o contrário, que sabe os seus limites. Você perde, porque, quando eles estão fazendo alguma coisa, você só está assistindo. Não, e, além disso, você entregou muito, do ritmo para o seu adversário, e quando o Rebirth decidiu iniciar, a Infinity já estava muito na frente. Já estava com o item a má, já tinha o mapa no seu favor, quando o Lucas aí começou a utilizar seu ultimate de forma um pouco mais agressiva, o jogo já tinha saído de controle. Exato. E aí, já virou aquela tragédia anunciada da vantagem que a Infinity já tinha conquistado, aí o momento que eles vão para cima, porque eles sabem que são muito à frente, eles podem se dar o luxo de fazer esse dive. Enquanto o Paco foi muito bem na linha de frente, o Relic foi bem, mas ele meio que fez o seu papel, porque ele teve uma top lane isolada, com GP, e depois apareceu, e essa entrada do Arce, o combo de todo mundo é muito bom. Nossa, Arce. Pegou cinco, pegou ainda um Shadow ali no fim, o finzinho do ult, ainda pegou o ult, foi todo mundo. Um grande combo, e no jogo todo ele fez isso, o jogo todo ele foi punindo, a Rebirth, só aquela jogada no Hew ali, que ele acabou sendo pego, forte posição. É, aquela luta ali, aquela que mal começou, e já termina, né? Um teve de empate. Durou quatro segundos, cinco segundos. É, muito forte a team fight deles, que coisa que foi permitida, porque o Rod sumiu do jogo, ele tinha que ter aparecido no topo, tinha que ter aparecido no meio, muito antes, que o time colocar ritmo em cima desse GP, em cima desse Swain, e não prolongar tanto uma partida, de um campo...